Música Houve um dia um inquisito e sombrio para a humanidade Três cruzes ergueram-se ali no monte Calvário E na cruz que no meio estava havia um homem Sangrando, sofrendo, agonia, quanta crueldade Jesus, Nazareno, o rei que os judeus rejeitarão Levou-nos com a cruz tão pesada ao monte de dor Não posso entender quanto mal que existe num homem sem Deus Mataram a paz verdadeira que veio dos céus Vejo agora a humanidade num vale escuro Vejo homens matando a procura de um lugar seguro Vão matando assim como mataram o meu Salvador Mas só que ao terceiro dia ele ressuscitou Jesus, Nazareno, o rei que os judeus rejeitarão Levou-nos com a cruz tão pesada ao monte de dor Não posso entender quanto mal que existe num homem sem Deus Mataram a paz verdadeira que veio dos céus Mataram a paz verdadeira que veio dos céus Não posso entender quanto mal que existe num homem sem Deus Mataram a paz verdadeira que veio dos céus Amém 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 Amém